Olha as ofertas de janeiro 2024 chegando no AliExpress. Bem-vindo ao canal Descubra Promo, seu guia das melhores compras, onde apresentaremos todos os cupons e promoções disponíveis no AliExpress, com os quais você pode obter até 70% de desconto e frete grátis nas ofertas de ano novo. Se deseja ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Estamos sempre de olho nas melhores ofertas e cupons para que você possa economizar ainda mais. Lembre-se de ativar as páginas promocionais correspondentes mencionadas na descrição deste vídeo e adicionar os produtos ao seu carrinho para validar seus descontos. Caso contrário, você pode perder os descontos das ofertas mostradas aqui. Ofertas de ano novo válidos até 6 de janeiro, descontos de até 70%. Ganhe R$ 10 de desconto a cada R$ 100 gasto. Pague com Google Play e tenha um desconto de R$ 25 nas compras acima de R$ 50 válido até 21 a 01. Choice Day, milhares de artigos selecionados para a sua escolha, frete grátis acima de R$ 99. Superventas, consegue seus favoritos com 70% de desconto. Material escolar para o início do semestre. Departamento de Boas-Vindas, exclusivo para a primeira compra, descontos de até 70% e frete grátis, itens a partir de R$ 4,99. Ofertas da semana, o preço mais baixo dos últimos 30 dias. Aproveite a campanha do Brasil, ganhe até 80% de desconto mais frete grátis. Os produtos já estão no Brasil e chegam sem taxas na sua casa em até 3 dias. E agora, os cupons de desconto do AliExpress válidos para janeiro de 2024. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais correspondentes mencionadas na descrição deste vídeo. Confira a sua página de cupons exclusiva, clique no link da descrição. Xiaomi com R$ 127,00 de desconto com o código X75uc e Xiaomi com R$ 153,00 de desconto com o código Isaco. Xiaomi com R$ 179,00 de desconto com o código 003kmw. Xiaomi com R$ 230,00 de desconto com o código Cizum. Xiaomi com R$ 255,00 de desconto com o código NKEL Xiaomi com R$ 378,00 de desconto com o código 843x17 Pichal, compre R$ 400,00, ganhe R$ 50,00 de desconto com o código Pichal 50 OFF Enotem com R415 de desconto com o código JBQT1XVR5UV Enotem com R$ 51,00 de desconto com o código BSXY71S3ON Enotem com R$ 76,00 de desconto com o código 8LJQ0N4D18YD Para novos usuários Receba R$ 25,00 de desconto ao gastar R$ 150,00 com o código NEVUS25OFF Receba R$ 12,00 de desconto ao gastar R$ 80,00 com o código NEVUS12OFF Receba R$ 8,00 de desconto ao gastar R$ 40,00 com o código NEVUS8OFF Receba R$ 6,00 de desconto ao gastar R$ 20,00 com o código NEVUS6OFF Interessado em algum desses cupons? Basta ativá-los através do link na descrição e nos comentários, e você será direcionado para a página selecionada Adicione o produto ao seu carrinho, insira o cupom e o desconto será aplicado automaticamente Estas foram as ofertas e cupons do AliExpress que tínhamos para compartilhar com você hoje Se você está procurando outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo e os procuraremos para você Aproveite e dê um like e inscreva-se no canal, pois sempre traremos conteúdo para que você possa economizar Obrigado por assistir, até a próxima!